Bem-vindos ao Edição Extra, o programa da TV Pública da Assembleia Legislativa, a TVAL, que esclarece você sobre os temas em debates no Parlamento catarinense. Hoje nós vamos tratar de três assuntos interessantíssimos. Uma comissão que se propõe a revisar o Código Ambiental de Santa Catarina, que interessa muito não só a quem tem atividade rural, mas também nas cidades. Também vamos discutir um projeto que pede para os estabelecimentos, ou proíbe os estabelecimentos, de não fazerem qualquer tipo de cobrança a partir de determinado valor. Tem estabelecimento aí que se você quer pagar uma quantia pequena, não pode usar débito ou crédito. E é justamente isso que o projeto quer impedir em Santa Catarina. E também uma questão que pode e promete bastante polêmica, que é o projeto que quer proibir pessoas no serviço público que respondam judicialmente a crimes de natureza sexual, especialmente contra crianças e adolescentes. Comigo hoje estão os jornalistas Fabiano Rambo, do oeste de Santa Catarina, lá de Pinhalzinho, já um frequentador com Tomás aqui, que bom, né? Bem-vindo de volta. E ele, Muricy Balbinotti, da Adjore, que é uma associação de jornais que trata da publicação no interior de Santa Catarina. Mercado, mercado, mercado. Essa é a realidade, né? É aquela... Vocês dois praticam aquilo que a gente chama, né? De quanto mais local, mais importante, né? É aquela visão global com enfoque local. E é isso que vale. Gente, vamos começar então por essa comissão que está propondo a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. Só para fazer aquele famoso e não inédito preâmbulo de que o Código Florestal Brasileiro teve grande influência do Código Ambiental de Santa Catarina, que foi o primeiro a ser votado no país. E eu pergunto, está na hora de atualizar mesmo o seu Fabiano Rambo? Tudo bem, Roberto. Também, Muricy, obrigado pela oportunidade novamente. E a todos aí da TVAW. Não tenha dúvida, Roberto. O Código Ambiental de Santa Catarina foi um importante instrumento de atualização das leis ambientais de todo o país. Processo que demorou oito meses. 2009, dia 31 de março de 2009. Ele foi votado na Assembleia Legislativa, foi aprovado pelos deputados. Alguns dias depois, o então governador Luiz Henrique da Silveira o promulga. E alguns anos mais tarde, tempos depois, o país segue o exemplo de Santa Catarina. E o que mais importante marcou o Código Florestal Ambiental de Santa Catarina? Que é o respeito às particularidades de cada região. As particularidades regionais, as questões locais que realmente importam. É como você, Roberto, na sua introdução falava, que para nós é muito importante o local. E assim também devem ser as leis ambientais. Nós precisamos respeitar a realidade das propriedades de Santa Catarina. Que, por exemplo, o módulo fiscal em média em Santa Catarina, ele varia entre 15 a 20 hectares. Mas a média das propriedades de Santa Catarina é de 12 a 14 hectares. Por exemplo, aqui no meu município, o módulo fiscal é de 20 hectares. E a média das propriedades é de 12,2 hectares. Ou seja, não dá um módulo fiscal. E aí você imagina se nessa propriedade passa um pequeno córrego no meio e se devia respeitar como eram as áreas de preservação permanente. Quanto sobraria para o agricultor produzir? E ainda tem a questão da mata ciliar, da restingue, aí vai. Aí você ficaria só... A casa poderia ter sido demolida dentro do terreno. Porque a nossa cultura é de minifúndio. Exato. E o Código Florestal de Santa Catarina, esse atual, ele veio a respeitar o que já havia sido edificado. Ele veio a trazer um instrumento bastante importante, que foi o Cadastro Ambiental Rural, que foi um instrumento... E só começou a ser feito agora, não é? Você vê quanto tempo demorou, não é? Só começou a ser feito agora. Exato. E ainda nós estamos discutindo o pagamento para os serviços ambientais que está no Código de Santa Catarina, que efetivamente ainda ele não aconteceu. Mas é um grande avanço, viu, Roberto? Não tenho dúvida que atualizá-lo é de muita importância. Muricy, você acredita que vai ser uma análise superficial ou mais contundente, mais incisiva? Bom, Roberto, obrigado mais uma vez por participar do programa. Fabiano, também, nos cumprimentos a toda a equipe, o pessoal que está assistindo em casa. É muito importante essa revisão, a cada 10 anos, acho que é um prazo interessante, porque lá atrás, o que foi feito, foi feito com base naquela realidade. Então, agora a gente tem uma outra realidade. Você pergunta se vai ser profundo ou superficial? E eu perguntei justamente isso para o relator da proposta, o deputado Valdir Cobalchini, na semana passada, e ele falava sobre um pouquinho de como vai ser esse trabalho. A expectativa é de que isso avance durante todo o segundo semestre e tenha uma longa discussão. Então, vão ser previstas audiências públicas, tem uma previsão ali da comissão para avaliar esse processo, que é de 90 dias, mas ele pode ser prorrogado. Então, é preciso fazer uma discussão profunda sobre esse código. Uma, porque o código é bem extenso, tem diversos artigos, tem vários pontos a serem tratados. Então, você precisa fazer uma discussão profunda. E outra, porque a situação mudou. Na história do Brasil, que a gente teve, no Brasil e de Santa Catarina, o que a gente teve nos últimos anos, foi um processo econômico que envolveu muito o agronegócio. A gente abriu desde os anos 90, quando a China começou a demandar muita commodity, e isso mudou muito a agricultura brasileira. Houve muita demanda internacional por grãos, por carne, comendo populacional, e a nossa agricultura mudou. Nosso jeito de produzir mudou, nossa escala de produção mudou também no campo. E isso tudo está ligado com o meio ambiente. Precisa ser discutido. Quando esse código foi aprovado a primeira vez, lá em 2009, como dizia o Fabiano, foi considerado um código muito moderno. Ele trazia diversos entendimentos de proteção aos pequenos negócios, que é muito importante de ter. Mas hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente. É justamente por isso que a política já se movimenta para fazer essas alterações. E acho que hoje a gente tem uma realidade um pouco diferente. principalmente sobre a questão de água, que a gente está passando por um momento hídrico muito difícil. E também sobre o nosso futuro, o que a gente espera para o futuro do meio ambiente. Acho que a gente tem diversos indicadores mostrando uma dificuldade no fornecimento de água, na dificuldade da nossa produção, uma necessidade de ter mais produtividade no nosso campo. Então, acho que isso tudo precisa estar na mesa, uma discussão sem pressa, ouvindo muito a sociedade, para chegar lá com um código, não seja um código para trás, mas que ele pense também no meio ambiente de Santa Catarina daqui para frente. O código ambiental é extremamente pontual para a sociedade porque ele trata da vida real. Ele trata de praticamente todo o processo de ocupação territorial, produção de requisa em cima dessa ocupação territorial e até a última fase do processo de colheita ou pelo processo de produção industrial do que é trazido do campo. Mas a gente não pode esquecer também que ele foi uma evolução e ainda está sendo implementado em dois pontos importantes. O Rambo citou dois, que é essa questão do cadastro rural, que só começou a ser feito agora, e é também a questão do pagamento por serviço ambiental prestado, que é a saída do sufoco para aquele indivíduo, aquela família que tem na propriedade deles áreas preservadas e que não poderia tocar naquela área, mas pode ser pago por um terceiro para continuar preservando, inclusive com a ciência do poder público. Esse seria o grande momento dessa nova análise, vocês acreditam? Não tenho dúvida, Roberto. Além desses, também nós precisamos fazer alguns ajustes com relação a ouvir a sociedade. Como o Muricy disse, vão ser feitas audiências públicas, diversas organizações relacionadas ao meio ambiente e agricultura já se manifestaram que querem participar, a Assembleia já mostrou que quer ouvi-las também, essas instituições como um todo. Mas o grande desafio, sim, eu entendo que é a questão do pagamento por serviço ambiental, estabelecer um fundo de recursos para que haja esta compensação monetária para que o agricultor também, preservando, receba algo em troca. E acrescido a isso, também tem questões relacionadas à Mata Atlântica. Nós tivemos uma discussão agora muito recente que se o Estado de Santa Catarina fosse todo ele enquadrado como Mata Atlântica, nós teríamos invalidado todo o nosso código. Toda a situação nossa de Santa Catarina, de produção, seria totalmente inviabilizada. Então, nós temos que assegurar, nesta revisão, que isso não venha a acontecer. Dizendo mais, o Código de Santa Catarina, ele não destrói a agricultura, ou melhor, ele não destrói o meio ambiente. Ele não só favorece a agricultura, porque aqui no Paraná, aqui do Laginho, as leis ambientais são mais flexíveis que a de Santa Catarina. É bom que se frise com relação a tudo isso, principalmente para a obtenção de licenças. E, além disso, também, eu acho que seria um grande momento para que a sociedade debatesse a estrutura do IMA, do Instituto de Meio Ambiente. Porque, olha só, é um órgão superimportante, é um órgão de fiscalização, um órgão de acompanhamento, mas que tem uma estrutura muito pobre, uma estrutura muito pequena para atender toda a demanda, seja da agroindústria, seja do produtor rural, ou seja até de uma emissora de rádio que agora busca até o seu licenciamento ambiental da sua torre, que é uma discussão que está agora por acontecer e está acontecendo. E agora com o 5G, desculpa só te fazer, o 5G vai ser mais nevrálgico isso, porque sai de cena a amplitude modulada, que tinha um sistema irradiante próprio, fica tudo fechado no FM, e o 5G exige o maior número de torres. O maior número de torres. Ninguém trocou nesse assunto ainda profundamente, mas eu queria fazer só um parênteses também com relação a isso, porque nós todos temos hoje uma obrigação com o ambiente, porque ele é o nosso sustento e também o nosso futuro. Porque se a gente não tiver como aliar a tecnologia com o campo de produtividade, o campo da economia, com o campo da preservação, nós não vamos para lugar nenhum. E eu vou fazer o outro parênteses o seguinte, você falou aí de Mata Atlântica, entendido como Mata Atlântica, não só aquela vegetação que existe na região litorânea. A Mata Atlântica original no Brasil passa, inclusive, do extremo oeste de Santa Catarina, vai até o centro-oeste do Brasil e sobe em relação à Amazônia. Essa é a Mata Atlântica original. E o estado que tem, proporcionamente, o maior território de Mata Atlântica preservada é Santa Catarina. Um estado produtor, rural, mas é o que tem a maior Mata Atlântica. Florianópolis é a capital que tem a maior área de Mata Atlântica preservada do país. A gente tem que aprender, Roberto e Fabiano, a conviver com a preservação do meio ambiente e a produção. Tem que aliar essas duas questões. Acho que é isso que tem que estar na mesa. Quando a gente fala em código ambiental, é discutir como modernizar a nossa indústria, modernizar a nossa produção rural para adequar isso à preservação do meio ambiente. É possível, é sim. Alguns entraves são postos, como essa questão do pagamento dos serviços ambientais, que é importantíssimo, mas a gente precisa discutir financiamento, e aí é um problema, né? Quanto o estado vai estar disposto a pagar? Quantos proprietários vão estar dispostos a pagar para a manutenção dos sistemas ambientais? A gente precisa preservar esse momento em Santa Catarina para as nossas reservas de água, as nossas florestas, não só por uma questão de proteção individual, mas como serviço de modelo para os outros estados, como foi a primeira vez. A gente já tem hoje estudos muito claros de que a umidade da Amazônia é o que faz chover aqui, né? Exatamente. Saem os rios voadores. Então, a gente precisa sair na frente, mostrar isso politicamente muito forte e mostrar que é possível. E uma outra questão que também é muito importante é a questão da segurança jurídica, né? Porque hoje a gente tem regras ambientais que valem para o estado, tem regras nacionais, tem leis municipais também, mas a gente precisa ter regras claras e com uma certa permanência. Para que o produtor rural, a pessoa do campo consiga, né? A pessoa da cidade também consiga fazer os seus investimentos, fazer o seu planejamento econômico, pensando nesse regramento. Essa segurança jurídica, ela é muito importante para não deixar casos omissos, deixar a regra clara, inclusive para deixar sanções claras, né? Muitas vezes a gente vê alguém cometendo algum tipo de irregularidade e aquilo não estava muito claro, não se caracteriza, você tem uma dificuldade em punir. Eu acho que você precisa ter regras claras, tanto para fiscalização, quanto para punição, mas também para preservação. Muricy, o pior dos cenários, né? Um indivíduo comete um crime, um deslize ambiental, tem um tipo de pena, o outro comete algo análogo, quer dizer, parecido, ou da mesma forma, e tem outro tipo de pena, quer dizer, não é só esse conflito de jurisdição do que é municipal, estadual ou atribuição da União, ou federal, no caso, mas também a questão na própria decisão judicial, às vezes, você tem esses desequilíbrios, quer dizer, a realidade vale para um, não vale para outro. Você pode cometer um crime ambiental num parque federal ou num parque estadual, né? Exatamente. Cada um vai ter uma fiscalização, uma fiscalização federal, uma fiscalização estadual, e vão ter regras diferentes. Esse conflito me preocupa, viu? E não é só na questão ambiental. Também há conflito no gerenciamento do trânsito, da mobilidade, porque você tem três agentes diferentes, né? Atuando, né? Até onde vai a atribuição, por exemplo, de uma guarda municipal ou a atuação da polícia rodoviária estadual ou da federal, se na realidade o ideal é que elas trabalhassem em conjunto, né? Mas, infelizmente, por carência até de contingente, isso não acontece. Mas, enfim, foi só um parênteses. Vocês acreditam hoje que a grande saída para um Estado que é caracterizado pelo minifúndio, pela agricultura familiar, é realmente proteger áreas por esse pagamento de serviço ambiental prestado? É um viés importante, Roberto Muricy, também o pessoal que nos assiste, para que o agricultor se sinta amortivado a não desmatar, a preservar, a cuidar principalmente da água. Porque aqui no oeste de Santa Catarina, nós temos propriedades pequenas, mas com alta produtividade, principalmente de suínos, principalmente de aves, que são segmentos que vêm crescendo absurdamente. E o que precisa para produzir aves e suínos e acrescenta o leite? Água. Água. Não é só milho. Não é só farelo de soja. É água. Então, nós precisamos, sim, cuidar da água. E o agricultor tem que também se sentir motivado a cuidar disso. Ressalto, o Estado tem muitos bons programas que são desenvolvidos através da Ipagre, por exemplo, para a preservação dos mananciais. Então, nós temos que ter toda esta consciência, que eu digo, uma consciência cidadã, nesse sentido todo. Mas nós temos que estabelecer o que está previsto na própria lei. Por que adianta você criar uma lei que está instituída há 12 anos se nós não conseguimos cumpri-la? E se, principalmente, quem deveria fazê-la cumprir não está conseguindo fazer cumprir? Então, nesse sentido, faz toda a razão que seja efetivamente cumprido o pagamento ou simplesmente nessa revisão se acaba com o que você diz que o Estado não vai ter condições, nós vamos criar outros mecanismos de ajuda, de aporte, seja de programas para preservação ou não sei qual a outra alternativa, ou se efetivamente se cumpre aquilo que o próprio Estado se propôs a fazer. Porque a proposta foi apresentada ao Estado e o Estado disse, não, ok, nós vamos fazer dessa forma, nós vamos fazer dessa natureza, ou deste jeito, e é o que está faltando efetivamente acontecer. E, Roberto, você colocou sobre as jurisdições, sabe que uma grande inovação do Código Florestal Brasileiro, que a partir do Código de Santa Catarina, que eu considero, foi justamente a capacidade de os Estados legislarem sobre a matéria ambiental. Que era a prerrogativa da União. Exato, mas ainda há algumas lacunas que precisam efetivamente serem cobertas, para que nós não tenhamos essa insegurança jurídica na hora de executar a produção e a produtividade. Ressaltar que toda essa situação ambiental está dificultando investimentos, investimentos fortes aqui no Estado. Por causa dessa demora que eu falei, por causa do IMA, por causa da demora em estabelecer todos esses processos, porque a agroindústria tem leis internacionais que ela precisa respeitar. Não é simplesmente só respeitar a lei do Estado. Ela tem uma série de outras exigências. Então, para ela também preservar é importante, o agricultor preservar é importante. É bom para os dois lados. É o desenvolvimento sustentável. Roberto, só queria complementar essa questão do Fabiano sobre os serviços, os serviços ambientais, que é muito interessante ter essa figura jurídica de serviço, para que a gente possa entender essa questão ambiental como um serviço, uma prestação de serviços que precisa ser remunerada. É um trabalho que o produtor está fazendo em manter aquele pedaço de floresta, aquele pedaço de água manancial na sua propriedade e preservando isso, para remunerar ele porque é um serviço de preservação ambiental. Não vai dizer assim, o cara não vai mexer, não vai plantar, não vai desmatar. Não, mas o produtor mesmo é um fiscalizador. No momento que ele recebe recursos para preservar aquele espaço, se alguém invadir ou cometer algum tipo de irregularidade na propriedade do lado ou na propriedade dele, ele pode denunciar, ele vai ser um fiscalizador. Aí o Fabiano falava sobre essa questão da estrutura do IMA. O IMA tem pouca gente, isso está claro. Ele é insuficiente em fiscalizar, a Polícia Militar Ambiental também é suficiente em fiscalizar, mas se o produtor receber esse dinheiro, ele mesmo pode ser um bom fiscalizador do Estado. E aí a gente vai passar de algumas centenas de fiscalizadores para milhares de fiscalizadores, talvez milhões de pessoas que possam fiscalizar o meio ambiente de Santa Catarina e ver se o código está cumprindo. A gente resolve um problema de fiscalização com muita facilidade, vamos dizer assim. Eu me lembro que no debate, no calor do debate sobre essa questão do serviço prestado, o serviço ambiental prestado, prestado e a indenização que seria paga por determinado indivíduo ou o próprio Estado para quem preserva, até substituição, o indivíduo já devastou a área dele, vai pagar para que o outro preserve, vai prestar esse serviço. A pergunta que eu coloquei muitas vezes era, ou nós estamos diante do indivíduo que vai vender grama, que ele produz em uma propriedade, ou do indivíduo que quer fazer um hotel-fazenda preservando a área que ele possui. Claro, usei exemplos extremados, mas era exatamente isso, nós estamos nesse limite, nós queremos ter mais propriedades preservadas para manter toda essa estrutura vitoriosa do agronegócio que nós temos em Santa Catarina, ou não? É uma pergunta que fica no ar. Mas no próximo bloco aqui do Edição Extra, eu vou fazer uma promocação para os nossos convidados, que é relevante para você que nos assiste. A maior parte da população de Santa Catarina está concentrada nas cidades, nos agrupamentos urbanos. E você sabia que o Código Ambiental também vale para as cidades, para a ocupação territorial? A gente volta já já com uma explicação bem lógica para você. Até já, até daqui a pouco aqui com o Edição Extra. Edição Extra aqui na TVA, o canal público de Santa Catarina que mostra o que o Parlamento catarinense está fazendo para melhorar a sua vida. Comigo hoje os jornalistas Fabiano Rambo e também Muricy Balbinotti e estamos discutindo nesta primeira parte do programa a questão da revisão, atualização do Código Ambiental catarinense. E eu joguei uma batata quente para vocês. A gente fala muito de Código Ambiental, vem aquela figura, a primeira imagem da questão rural, da ocupação rural, do desenvolvimento das atividades na região rural. Mas ele vale para as cidades também. Tem muita prefeitura hoje proibindo o parcelamento do solo, inclusive na área urbana. O que vocês acreditam que a gente pode ter de equilíbrio nesta posição? Porque se valessem as regras do Código Florestal Brasileiro inicial, cidades como Rio do Sul, Joaçaba, Blumenau, teriam que ser riscadas do mapa, não é isso? Bom, Roberto, vou começar, mas bem lembrado por ti. A gente que vive aqui em áreas muito rurais, muito agrícolas, quando a gente fala desse tema de meio ambiente, o agricultor meio se aborrece, porque ele sempre diz que está, tudo bem, nós temos que fazer, mas e vocês aí na cidade, o que vocês fazem? como é que vocês cuidam do meio ambiente? Como é que vocês cuidam da água servida de vocês? Como é que está o saneamento básico de vocês? Onde vão os dejetos que as cidades produzem? Para que lugar que vai isso? Então eu tenho que preservar, eu tenho que dar um jeito na água que vocês sujam. Esse é um reclame muito comum, principalmente do agricultor. E aí vem toda essa situação que o colega coloca sobre a situação do parcelamento de solos. Aqui em Pinhalzinho, por exemplo, a situação é muito clara, é muito rígida. Não se liga a energia elétrica em loteamento irregular, não se liga água, luz ou qualquer outro serviço público onde há o parcelamento de sol. Só se consegue uma escritura de qualquer área de terra, por exemplo, no nosso município, se for de 3 hectares. 3 hectares, se for 2, não tem. Não tem água, não tem luz, não tem nada. E a situação que mais está agravando, principalmente os pequenos municípios, é as chácaras de fim de semana, por incrível que pareça. Porque as chácaras de fim de semana acabam sendo um indutor para este parcelamento de solo. E aí vem toda essa situação também, que obviamente é um outro assunto, é um outro tema, mas que traz preocupação para essa situação ambiental. E aí tem os loteamentos, as ocupações irregulares, o plano diretor dos municípios que precisam também serem muito rigorosos. Eles precisam... Vão ter que se adequar depois, né? Vão ter que se adequar depois. Vai ter que se adequar tudo isso. Então, são discussões muito importantes que o meio urbano também precisa estar muito aperto. Eu estava falando no primeiro bloco, falava no primeiro bloco sobre essa questão da segurança jurídica. E aí a gente entra nesse problema do código ambiental valer para o rural e para as cidades em alguns problemas, como você falava de Rio de Sul, de Rio Menal. Tem o rio que corta a cidade, tem residências e comércio muito próximos. Tem alguns que eu arriscaria dizer que são praticamente dentro do rio, né? Dentro do rio, exatamente. Aqui em Florianópolis a gente tem um problema grande também com os terrenos de marinha, e isso sempre acaba na justiça. É impressionante. Está sempre tendo uma ação no STF, no STJ, está sempre tendo uma discussão muito forte sobre isso, porque realmente as cidades são lugares diferentes. A parte rural, a parte da cidade, elas são diferentes e cada cidade tem um relacionamento diferente. Aqui em Florianópolis, uma residência ou uma empresa muito próxima do mar, ela está próximo de um risco de ressaca. Exatamente. Em Blumenau você tem um risco de alagamento, então você tem situações diferentes. Nessas grandes cidades, geralmente a lei orgânica do município, o plano diretor do município, eles trazem algumas regras, acho que essas regras deviam ter o cuidado. O Código Ambiental pode colocar diretrizes e essas diretrizes vão ser muito importantes, mas a cidade precisa ser independente e ter autonomia nessa preservação ambiental. Como chega o Rio em Blumenau e como ele sai? A gente fala, por exemplo, do Rio de Itajaí-Sul, ele passa por todo o vale de Itajaí e vai desembocar no litoral. Como ele passa pela cidade, qual a situação dele dentro dessa cidade? Acho que essa questão da segurança jurídica que eu falava é importante porque você precisa entender que dentro do município você vai ter regras diferentes. O plano diretor está aí para isso, para também mobilizar as câmaras municipais. Eu vou dar um exemplo prático aqui. e quem conhece Florianópolis, Fabiano, também o Murici, você se encontra na avenida, uma determinada avenida no centro de Florianópolis. Vamos pegar alguns exemplos. Nessas avenidas, em muitas delas, havia córregos cortando essas ruas. Estamos falando de Florianópolis, que é uma cidade litorânea, e essa situação foi mais agravada, mais represada quando se construíram aterros. que lá na frente barraram esses córregos. Mesmo você fazendo grandes tubulações, etc. e tal, há esse problema. Muitos desses aterros foram feitos à frente e necessariamente teve que se fazer uma cobertura para que esses córregos desaparecessem e hoje virassem passeios. Nós temos até bulevar em Florianópolis, que foi feito em cima do que era o sentido de um córrego. E foi feito isso para a visita do Papa João Paulo II a Florianópolis. Não é uma coisa... Eu sou de um tempo que você passava perto do terminal antigo de passageiros, cidade de Florianópolis, perto da Assembleia Legislativa, do Tribunal de... E havia alagamento por conta desse córrego que estava semi-coberto. e hoje você não vê mais esse córrego porque ele foi totalmente coberto. São situações como essa que eu dou exemplo prático de que a gente não atacou o problema, a gente corrigiu o que aparentemente era um problema anterior. A cidade de Joinville, que é uma cidade litorânea, mesmo que o joinvilense não goste de dizer isso, porque fica próximo à Baía da Babitonga, alguns setores da cidade ficam na Baía da Babitonga, ela era uma cidade que tinha muito mangue e por conta disso até hoje quando sobe a maré alaga o centro de Joinville. E aí, lá também tem a questão da área de marinha a ser respeitada. Os equívocos históricos não podem ser atribuídos aos colonizadores. Não tinha jeito de você sair de uma cidade lá no Alto Vale de Itajaí como o Rio do Sul ia até Blumenau se não fosse pelo rio. Não havia estradas. E os rios eram quase que totalmente navegáveis. Havia, inclusive, empresas que exploravam essa navegação para chegar lá na cidade. O que aconteceu com o tempo? Os rios deixaram de ser navegáveis plenamente. Também havia ferrovias no trajeto. E aí, como é que você resolve esse problema agora com a população? Nós temos visto que a natureza ocupou o espaço dela de volta. Isso é uma questão simples de ser avaliada pela repercussão e não pelo efeito e não exatamente pela causa. Exatamente, Roberto. Muito bem lembrado por ti. Você toca nessa situação da região mais norte, litoral e do estado, mas eu vou voltar aqui para o oeste, onde eu moro. Aqui, as ocupações sobre o viés histórico aconteceram por causa da água. Então, cidades se formaram ao redor ou em torno de rios. E hoje, infelizmente, nós temos com frequência grandes enchentes, como, por exemplo, aconteceu em Saudades há cerca de cinco anos atrás. Uma grande enchente no município. Cobertura, inclusive, nacional, com pessoas tendo de ser resgatadas por helicóptero. É uma situação muito grave. Recordo. Então, realmente, é uma discussão que agora os prefeitos e os futuros prefeitos precisam analisar. os planos diretores precisam observar todas essas situações de córregos, as questões também de topografia, as questões de hidrologia também. Tudo isso precisa ser efetivamente respeitado e analisado. E o código, ele traz essas informações, essas orientações como um todo. Agora, só resta saber como que está o cumprimento desses critérios todos e dessa legislação como um todo. proteger as nascentes, não é, Fabiano? Foi um dos objetivos da criação do Código Florestal Brasileiro e do Código Ambiental de Santa Catarina, proteção das nascentes. E a gente está vendo essa maior crise hídrica dos últimos tempos que o Brasil está vivendo. O governo federal está falando em 90, 91 anos, uma crise hídrica. Pelo menos esses dados são do governo federal. Mas aqui no Oeste faz quase dois anos que não chove de maneira regular para reabastecer os nossos mananciais. Não, e a coisa que mais se ouve quando se fala em qualquer programa rural, vamos construir cisternas nas propriedades. Mas para encher a cisterna precisa ter chuva. Exatamente, não tem lógica. Exatamente, né? E é uma água que não é necessariamente tratada, que você pode usar para determinados fins e não para outros. Eu só cometi um lapso aqui, estava falando antes da situação em Florianópolis, por uma questão da idade, vocês me perdoem, né? Eu omiti que era, eu estava falando da Avenida Ercílio Luz aqui no centro de Florianópolis, né? Que ali passava um córrego no meio e se você for lá hoje não existe mais córrego, né? Se fez um boulevard em cima, ficou muito bonito, né? Mas muito daquela obra, principalmente para tapar o córrego, foi feito quando da visita do Papa João Paulo II a Florianópolis, né? Quando ele beatificou a então Madre Paulina, né? Hoje Santa Madre Paulina. Tudo isso para ficar bem esclarecido do ponto de vista histórico, vamos dizer, o apresentador conta o conto e não fala do feito. Aí não dá detalhes do feito, não é jornalismo. Muricy, você conhece algum exemplo assim, você que trabalha com a Adjore, que justamente atua na parte mais significativa no corpo do Estado, a Adjore, o catarinense não gosta de falar de interior, né? Nós gostamos de dizer que nós moramos na capital do Oeste, na capital do Morango, na capital da Serra e por aí vai. Conhece algum exemplo assim que a gente pudesse dizer para o nosso telespectador hoje que poderia ser tratado na questão urbana dos códigos ambientais? É, Roberto, você falava sobre essa experiência do passado, né? Eu não sou de Paranópolis, sou do interior e lá na região do Fabiana, essa região mais oeste, onde passa muito rio, principalmente o rio Uruguai, você tem uma hidrelétrica a cada tanto, né? A cada alguns quilômetros você tem uma hidrelétrica e cada uma com impacto ambiental que é remunerado, é planejado, é pensado, mas isso existe. E a gente tem um exemplo agora do que está acontecendo agora, que é a extensão da praia de Balneário Camboriú, que a gente, quando a gente olha para esse tipo de obra, a primeira coisa que vem à cabeça é que foi feito um erro no passado de planejamento urbano, foi permitido a construção de prédios muito altos, inviabilizou a praia, agora tem que fazer uma obra milionária para corrigir essa questão e de continuar deixando aquela praia passeável, né? Habitável. Mas não foi só aqui em Santa Catarina, não. Eu pego a experiência carioquíssima, né? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, sou mais catarinense que carioca, porque moro há quase 50 anos em Santa Catarina, mas vou fazer 50 anos no ano que vem. Mas a própria Copacabana, né? Copacabana é um aterro, né, gente? Das duas avenidas, porque são enormes, né? Porque são seis pistas e até chegar, é tudo aterro. O mar batia nos edifícios ali, historicamente, né? É tudo aterro, um aterro de mais de 60 anos. Você falava sobre os córregos, né, Roberto? Aqui em Florianópolis, a nossa água, ela vem do Rio Cubatão Sul, né? Que não é em Florianópolis, é na área continental e é em Santa Mara do Imperatriz, né? É uma água que passa bem longe. Você precisa ter essa consciência na cidade. Hoje, Santa Catarina vive uma expansão populacional muito grande. A gente tem um registro de pessoas que vêm morar aqui, pessoas que se aposentam em outros estados ou pessoas que querem trabalhar aqui porque aqui tem emprego, tem segurança. Então, é um estado muito atrativo. E a gente está crescendo na população acima da média brasileira. A gente precisa ter atenção para isso. Mais população significa mais comida, mais água, mais cuidado. Então, você vai ter um hiperdimensionamento nessas necessidades. Você precisa ter isso claro na cabeça. A Florianópolis é uma ilha e aqui eu estou falando aqui porque é o exemplo da capital, mas no interior também é assim. Você acabou tendo que buscar água cada vez mais longe e uma quantidade cada vez maior. Isso vai ficando cada vez mais inviável. A gente precisa pensar que o planejamento, racionalidade, tratamento de esgoto e uso de água da chuva. Hoje, algumas leis, a própria Assembleia já está falando sobre isso. O prédio da Assembleia foi modernizado nessa legislatura para a reutilização de água da chuva. Então, aos pouquinhos, você vai fazendo essa remodelação. Mas o código é utilizado para o futuro. Hoje, a gente tem uma situação em Santa Catarina que é uma situação de enfrentamento de estiagem e de algumas formas ambientais. Você precisa pensar lá na frente. A gente está falando de 7 milhões de pessoas no estado. talvez daqui a uns 10 anos a gente tenha 8, 9 milhões. Qual vai ser a nossa demanda? Qual vai ser a nossa necessidade? A gente não pode achar normal que um córrego seja coberto por um boulevard, como você disse, ou que uma praia tenha que ter um investimento milionário de colocar um banco de areia porque os prédios tapam e fazem sombra. Isso é inconcebível. E nós não tratamos ainda de dois pontos fundamentais. Nós já falamos da água. Nós temos que lembrar que para gerar energia elétrica, se usa muito manancial aquífero. Aquífero não, manancial hídrico. E nós temos também a questão das PCHs que são importantíssimas geradoras de energia que também usam a bacia hidrográfica de pequenos rios, evidentemente, não dos grandes rios. Mas eu me lembrei de uma questão que pouco é atacado por qualquer administração pública em Santa Catarina quando não é empurrado com a barriga. a questão dos resíduos sólidos, os famosos lixões. Aqui na Grande Florianópolis nós temos um caso específico. Manda tudo para Biguassu. E aí os outros municípios pagam alguma coisa para Biguassu para receber os rejeitos? É um serviço que foi privatizado com razão. Agora, eu penso como é que é a realidade. Chapecó é a quinta maior cidade do Estado, gente. Eu não vejo outra realidade senão daqui a pouco Chapecó, Cordilheira Alta já foi distrito, hoje é município, mas vai passar por Cordilheira Alta, vai juntar com o Chaxim e vai chegar em Xexerê. Tudo isso vai ser Chapecó. Quer dizer, a Grande Chapecó, uma região metropolitana, vai chegar ali do outro lado vai chegar em Pinhãozinho. Não há dúvida. Não tem como ser outra realidade. E como é que esse pessoal trata o lixo? A questão do resíduo sólido, porque também tem o lixo que pode ser reciclado. Mas a questão do resíduo sólido é um outro grande problema para os agrupamentos urbanos, não só de Santa Catarina, mas do planeta Terra. E além desses, Roberto, tem a situação dos resíduos que são recicláveis. Entulho de construção, o que se faz? Como é que você lida com esse tipo de rejeito? Então, inclusive aqui na região, houve um intento de fazer um consórcio de uma usina de reciclagem. Criar uma usina para reciclar lixo. Porque aqui na micro região, inclusive em Chapecó, há uma empresa particular que faz toda essa coleta, que tem um local próprio para fazer todo esse depósito de detritos. mas nós ainda estamos com uma discussão, uma dificuldade muito grande com essa outra situação, que é o material reciclável. Há cooperativas de catadores e materiais, há particulares, mas ainda é um volume muito pequeno e nós estamos consumindo cada vez mais. E o que a gente vai fazer com tudo isso? E onde vai parar esse detrito todo? Então, são debates realmente, Roberto, muito interessantes que a gente vem fazendo. e vocês aí que tem muito mais população que nós, o problema deve ser maior ainda. A discussão tem que ser mais ampla ainda. A situação deve ser mais grave, olhando do ponto de vista de vocês, pelo número de população. Quer deixar o Burici, Balbinotti, com o cabelo espetado? Vou lançar mais algumas para ele. Lixo tóxico, lixo hospitalar, o famoso lixo eletrônico. Faz o que com eles? Precisam ser tratados também. Não é só aplicar o lixo orgânico, vamos botar areia em cima, vamos compactar e vamos trabalhar com o efeito químico que ele causa, a combustão. E o restante? Como é que fica o seu município Balbinotti? Complicado, né? Essa questão do resíduo sólido, ela parece que anda a pasta de tartaruga, né, Roberto? A gente fala bastante sobre essa questão da água, da estiagem, da enchente, isso acho que é a parte ambiental que mais salta aos olhos, porque causa as maiores tragédias. Mas essa questão do resíduo sólido, ela é um problema que ele vai provocando efeitos mais devagar. Sim, até porque o lixo age no lençol freático, né? O lixo age no lençol freático, você não vê isso, né? Uma vez eu estava fazendo uma reportagem há muitos anos, desculpa interromper, mas a questão é simples, sobre a ocupação, por exemplo, de cemitérios. Precisa ter todo um tratamento, camadas e camadas de produtos sólidos para você fazer a depuração do solo para impedir que aquele lugar, que é a última morada para muitas pessoas, se torne um problema mais sério para a sociedade, porque aí você também invade o lençol freático, você provoca contaminação, vai chegar lá no córrego, vai chegar em algum lugar. Então, tudo isso, eu aqui, evidentemente, estou falando de duas coisas diferentes, porque daqui a pouco as redes sociais sabem como é. o Roberto estava dizendo que cadáver é lixo. Não, não é nada disso. Cadáver não, a gente tem que ter respeito pelo ser humano, mas para se fazer um cemitério, uns moldes que nós culturalmente temos, você precisa de todo um trabalho, não é abrir covas e enterrar as pessoas simplesmente. É, Roberto, é desafiador, o jeito que a gente vive hoje, o jeito que a gente está levando a nossa vida hoje, ele é um jeito bem desafiador com os problemas que a gente vai enfrentar no futuro e a gente está entendendo isso de volta. Muitas vezes as pessoas falam como a natureza ela se vinga, ela pode se vingar quando se aterra, o mar, vivendo um outro lado, mas é porque as coisas, não é que a natureza se vinga, mas é que as coisas são todas interligadas. Você corta de um lado e acaba do outro. Então, você vai acabando com o equilíbrio, dessas questões. O nosso lixo hoje, a gente está numa crescente, se a gente olhar a média de produção de lixo do cidadão, ela é uma média muito grande, os números de Foranópolis, por exemplo, que são os mais próximos da gente, são de uma produção muito grande do ser humano. É uma questão geracional, muito difícil de você mudar. Aqui, os prefeitos, eles podem levar o lixo para longe, para um aterro, tirar da vista e o problema está resolvido de forma imediata. Mas é uma questão que você precisa envolver toda a sociedade. Hoje, a gente vê problemas muito grandes e a pandemia é um deles que foi um exemplo, um marco de como a sociedade unida em torno de um problema pode fazer grandes mobilizações. Você viu todo mundo se transformando para fazer home office, para conseguir fazer o teletrabalho, para se vacinar. Você viu grandes movimentações da sociedade de maneira coletiva. Eu acho que isso fica como um grande exemplo do que pode ser feito, por exemplo, com essa redução do consumo de água ou do consumo de lixo. O jeito que a gente vive hoje é um jeito exageradamente de consumo, de gasto. É um jeito exagerado. A gente precisa parar e pensar nisso com um pouco de consciência também. Acho que em alguns locais existe uma educação ambiental. Você já começa com as crianças lá e hoje o que dá para ver é que os jovens têm muito mais consciência do que as pessoas mais velhas sobre essa questão ambiental, sobre jogar o lixo no chão, jogar na lixeira. Eu acho que existe uma consciência e isso é resultado da educação ambiental. Você precisa agir com mais força. A velocidade que a gente está resolvendo o problema é muito mais lenta do que o problema está crescendo. E exemplos não faltam. Se não faltam problemas, exemplos não faltam. Eu, por exemplo, conheci uma realidade na cidade do Porto, em Portugal, uma das principais cidades do país lusitano, nossa matriz, que eles simplesmente não colocam o lixo na rua, eles são colocados em contêineres e vão para o subsolo e esse lixo é tratado e vira energia por um lado, se ele for sólido, e vira uma série de outros produtos na parte que é reciclada, que é a parte não orgânica. Então, nós temos exemplos. E isso não está acontecendo agora. Eu conheci essa realidade há mais de 15 anos. Então, é possível fazer isso. É muito legal de ver os caminhões chegando, os cheirosos, que lá não tem cheiro porque eles são todos blindados, pegam lá um guincho, pega, coloca aquele contêiner dentro do caminhão, a parte sobe com o elevador, o lixo está embaixo, no solo, sobe, ele recolhe, bota outro contêiner no lugar e zero bala. Então, quer dizer, há possibilidade de fazer. É claro que é um investimento caro, precisa do poder público, e precisa também da conscientização das pessoas. Mas no próximo bloco aqui do Edição Extra, nós vamos trocar um pouquinho de assunto. E vamos falar de duas questões muito importantes que estão circulando como propostas legislativas, projetos na Assembleia Legislativa. Um deles, que é a proibição de estabelecimentos estabelecerem mínimo para você pagar com cartão de crédito e débito, e também impedir que pessoas que respondam judicialmente por crimes sexuais, principalmente relacionados a crianças e a mulheres, sejam, adolescentes também, sejam indicados para cargos públicos em Santa Catarina. A gente já volta para tratar desses dois assuntos aqui em uma edição extra. Até já. Edição Extra aqui na TV Al, na TV Pública dos Catarinenses, que mostra o que acontece no Parlamento para melhorar a sua qualidade de vida. E esse assunto que nós vamos tratar agora, seu Fabiano Rambo e seu Muricy Balbinotti, parece que eu estou na Itália, com esses sobrenomes aí. Eu estou na Itália, considerando que eu também sou meio oriundi, embora não tenha sobrenome italiano. é a nossa vida, é a nossa cultura. Eu estava pensando o seguinte, o deputado Valnei Weber, do MDB, propôs um projeto que os estabelecimentos comerciais de Santa Catarina não possam fixar valor mínimo para pagamento com cartão de crédito ou débito. Aí isso tem o viés do cidadão, do Código de Defesa do Consumidor. Estou sem dinheiro, quero pagar com cartão, mas eu consumi quatro reais. comprei um pacotinho de bala. Evidentemente que vai ter repercussão isso. A pergunta que eu digo para vocês, nós já não estamos na época de ter um sistema bancário, que evidentemente que hoje a gente tem o PIX, tem outras modalidades de pagamento, que beneficiasse isso e desse mesmo relevância não só para o projeto, mas para o tema em si, quer dizer, a proteção do consumidor. Vamos colocar também um pouco da visão do empresário nessa situação. O que você acha, Fabiano Ramos? Bom, Roberto, a primeira situação é a seguinte, vem aí o Open Banking. O Open Banking, eu creio que vai trazer uma melhoria significativa, concorrencial, tanto para os consumidores quanto também para os empresários. As taxas de administração das bandeiras de cartão de crédito mais tradicionais e aquelas que administram débito, normalmente são muito altas. Valores muito baixos praticamente inviabilizam a lucratividade da venda daquele produto ou a manutenção. Muitas vezes ela sequer paga o valor do custo daquele produto, já que as margens estão cada vez mais diminutas. Obviamente, olhando sobre o ponto de vista do empresário. Olhando sobre o ponto de vista do cidadão, escolhe como ele quiser falar ou fazer para pagar. Creio que o Pix foi uma inovação importante nesse sentido e eu mesmo já presenciei situações dessa natureza em que já foi sugerido ao cliente, você não gostaria de me fazer um Pix já que o valor é tão pequenininho, é R$1,00, é R$1,50, é R$2,00, porque ninguém vai parcelar uma conta no cartão de crédito de R$5,00, por exemplo. Então, são situações que são complexas, que o deputado tem o intuito de refrisar o Código de Defesa do Consumidor, mas também, por outro lado, eu nem sei se isso seria matéria da Assembleia discutir. porque isso envolve o sistema financeiro nacional. Então, isso tudo também precisa ser analisado e vai ser analisado logo mais pela Comissão de Constituição e Justiça, pelas demais comissões da Casa, enfim, se já não o foi. O projeto trata, Fabiano, o projeto trata de uma questão interessante. Nós acabamos de dar o enunciado dele, quer dizer, o preâmbulo dele, que ele trata exatamente do cumprimento do Código do Consumidor, quer dizer, ele não cria uma legislação à parte, mas ele manda o Código de Defesa do Consumidor ser aplicado nesse caso. E lá diz o Código de Defesa do Consumidor. Se você não tiver troco, você não cobra do indivíduo. Perfeito. Então, retiro o que diz. Não, mas eu também tenho essa dúvida se é uma matéria, como ela trata de sistema financeiro, se ela não é uma matéria de atribuição exclusiva da União. Eu não sei, não sei se há um conflito em determinado momento. Exato, mas o importante é que o consumidor tem o direito de pagar da forma que ele quiser. O empresário não tem o direito de cobrar a mais ou dizer eu não aceito determinado modo de pagamento. Ele não tem, o empresário não tem esse direito. Então, vai haver o quê? De um lado, o empresário de buscar outras alternativas e o consumidor também de ter um pouco essa sensibilidade para com o negócio dessa pessoa. Então, é uma matéria interessante que eu creio que na prática vai gerar algum tipo de burburinho, sim. Mas é um projeto, no meu modesto, entender, bem interessante mesmo. Roberto, esse projeto, Fabiano, ele parte de um problema que é o dos comerciantes se recusarem ou tentarem cobrar uma taxa extra para um pagamento com um pequeno valor. E esse é um problema real, que as pessoas enfrentam lá na ponta, muitas vezes o consumidor é prejudicado e aí é interessante que o deputado coloque isso em pauta, se não para a proposta ser aprovada, se ela ser inconstitucional, mas para a gente estar discutindo aqui, acho que isso é importante, colocar o assunto a discussão e a gente está aqui tentando buscar soluções, colocando essa discussão na mesa. Porque eu acho que outras propostas podem surgir e você pode achar outro tipo de problema, outro tipo de resolução. Eu acho que nesse caso o empresário ele ficou no sanduíche, ele ficou entre o Código de Defesa do Consumidor e entre o sistema bancário muito fechado, porque o empresário ele passa a batata quente que é posta pelas empresas de marquinha de cartão, as empresas de banco que passam para ele e ele passa a batata quente adiante. A gente vê isso em diversos fatores, postos de combustíveis, muitas vezes fazem isso, outros tipos de comércio, tem algum tipo de problema no início da cadeia e esse problema ele vai sendo jogado empresa após empresa até chegar no consumidor. E esse é um dos casos, talvez seja o caso da gente discutir a nível federal alguma regulamentação para o nosso sistema bancário. E aqui a gente está falando que o consumidor está sendo lesado por não conseguir pagar e é do direito dele pagar como ele quiser, isso está no Código de Defesa do Consumidor, está bastante claro, é um direito dele, mas também está sendo afetado o empresário. Exatamente. A nossa economia nos últimos anos ela caminhou no sentido de que o empresário perdeu um pouco da sua autonomia financeira por essa questão da digitalização da economia de estar sujeito ao banco gerir muitas das contas dele, do fluxo de caixa dele. Então ele ficou espremido nesse sanduíche, ele ficou também prejudicado nessa situação, não só por essa questão do pagamento, mas eu ouvi de alguns empresários amigos, muitos deles relatando, quando você passa um cartão de crédito, muitas vezes no débito isso cai da sua conta na hora, mas o empresário recebe isso depois de um prazo. Sim, 30, 60 dias, alguns 90 até. Então o próprio empresário está sendo prejudicado nessa situação, o consumidor está e o projeto se volta para isso, mas a gente precisa também olhar o lado do empresário, acho que ele está sendo prejudicado e caberia aí também uma discussão importante sobre o nosso sistema bancário, como ele funciona e o que ele está gerando de efeito no nosso país. Olha, não é para rir, eu vou dar um exemplo prático. As prefeituras corretamente fizeram campanhas para evitar que as pessoas deem esmolas nas ruas. E aconteceu um episódio comigo esses dias que é fantástico. Eu parei perto de uma sinaleira e veio um indivíduo com um pacotinho lá cheio de, e ele mal sabe como eu gosto, cheio de paçoquinha. Eu disse, eu não quero uma e tal. É uma maneira de burlar o fato de não dar esmola. Isso era umas 9h30 da noite. Aí eu nem abri o vidro e disse para ele, a gente tem certo receio, olha, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Ele olhou para mim e disse, não faz mal, faz um pix. Olha, essa é a realidade, quer dizer, pix é dinheiro. Pix é dinheiro. Na cabeça dele, quer dizer, ele era uma pessoa em uma situação de fragilidade social, eu não sei dizer o nível, mas ele estava sugerindo para mim fazer um pix, quer dizer, ele resolveu o problema dele que o sistema financeiro não tinha resolvido antes. Quer dizer, a ideia do pix, todo mundo sabe que é do Banco Central brasileiro para ficar mais transparente para saber a origem de transações financeiras. Mas a gente ainda tem que falar de um assunto delicadíssimo antes de encerrar o programa, que são crimes contra criança e adolescente. Essa questão da, não só a pedofilia, qualquer tipo de transgressão de natureza sexual, especialmente com criança e adolescente, preocupa. E o deputado Gessé Lopes fez um projeto aqui determinando que a pessoa que tem uma condenação transitada em julgado, veja bem, projeto do deputado Gessé transitado em julgado, quer dizer, não há mais possibilidade de recurso, fique impedida de exercer funções públicas, ainda com redução ou sem redução de revencimentos por autoridade judicial. Acho que é uma questão bastante interessante. É a ocupação de vagas do serviço público. Estava na hora, isso é um projeto interessante. Roberto Muricy, me desculpe talvez a minha ignorância, mas já não existe algum tipo de legislação que proíbe pessoas que têm algum tipo de condenação transitada em julgado de exercer em algum tipo de cargo público. É muito específico, viu, Fabiano? Muito específico. O grande barramento que existe, o Muricy pode me ajudar disso aqui, é para o indivíduo, por exemplo, ser candidato. Se ele tiver uma condenação criminal de qualquer nível, ele não pode ter o registro da candidatura homologada. Mas aí nós estamos falando de eleição. Agora, para o serviço público, para você tomar posse, você tem que passar a famosa, como a gente chamava antes, a folha corrida. Você tem que mostrar lá a sua folha de bons antecedentes. Mas o deputado está falando do que acontece depois. Ou até mesmo quando o indivíduo é um comissionado. E a gente sabe que nem toda condenação vem acompanhada de uma pena. Às vezes pode ser prestação de serviço à comunidade, pode ser em ajuda de outra maneira, material, cestas básicas, etc. e tal. E o objetivo dele é outro. Mas é um assunto que merece nossa atenção. Até pelo crescimento dessa indústria, porque infelizmente é essa indústria dos crimes sexuais. Um projeto interessante, Roberto e Fabiano, porque o deputado do GC, ele se manifestou já na tribuna com um caso muito concreto. Foi por isso que ele fez um projeto. E foi de um professor lá da região do Vale do Itajaí que tinha uma condenação dessas e que virou a CP, não lembro se era na rede municipal, na rede estadual, mas que foi um caso concreto e foi o que motivou o projeto de lei. Eu acho bem interessante essa questão do deputado do GC colocar isso em pauta, porque eu acho que a gente tem uma legislação hoje um pouco mais dura para um concurso público, um servidor que vai virar efetivo, e parece que o projeto do deputado do GC é mais voltado ao cargo público em geral. Então, o comissionado, a indicação política, esse cargo mais temporário, que é geralmente cadeiras que circulam muito as pessoas. Professor temporário, por exemplo, circula também, agente temporário de saúde, esse tipo de cargo é onde circulam mais pessoas, mais gente é nomeada, e geralmente você não tem todo o cuidado que você tem na hora de uma contratação de um servidor, você vai fazer um concurso, você vai analisar o histórico daquela pessoa. Então, para esse cargo comissionado, para esse cargo público de indicação, não havia tanto controle. Então, é interessante, principalmente para essa questão de professores temporários. Você vai contratar um professor para séries iniciais, o cara tem uma condenação contra um crime sexual e você colocou mesmo numa sala de aula com crianças. Então, parece um projeto muito interessante numérico. A funcionalidade dele talvez ainda possa ser discutida. O texto é bem claro, a proposta do deputado. Valeria até cinco anos após a condenação transitada em julgado. Quer dizer, não é só o efeito imediato. Para fugir exatamente dessa questão, o indivíduo lá é o primário, foi condenado, transitou em julgado, mas ele recebeu uma pena de compensação para a sociedade, etc. E não foi, mas então, mesmo assim, valeria até cinco anos depois dessa decisão ter transitado em julgado. Quer dizer, não ter mais possibilidade de recurso. É bastante interessante esse projeto. Falando desse assunto, que é um assunto assim, abjeto, é uma coisa que infelizmente a gente tem que conviver entre os nossos problemas da sociedade, eu agradeço a presença do Fabiano Rambo, nosso colega da Rádio Centro-Oeste lá de Pinhalzinho e também do Muricy Balbinotti, nosso colega também da Adjore, da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença dos colegas por enriquecer nesse nosso debate. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Roberto, Muricy, pessoal da TVA, muito obrigado novamente pela oportunidade de estar com os amigos e com todos aí que nos prestigiaram. Um abraço, Roberto Fabiano, para a equipe, pessoal de casa, sendo um prazer estar na disposição. É isso. Foi mais uma edição do Edição Extra trazendo para vocês uma edição da Edição Extra. É bom, é redundante, mas é para frisar que o Edição Extra está aqui para isso, para falar de assuntos que interessam à sociedade de Santa Catarina no que tramita na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima.